E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um vídeo de análise no Tazai Global. Pessoal, está confirmado aqui galera o próximo banner que estará chegando aí no servidor global dia 12 de maio agora, após o escanor ir embora. Então pessoal, é aqui ó, colaboração de 7DS com Tensura. É isso mesmo galera, olha aqui os personagens que vai estar chegando. E eu vou estar falando sobre cada um deles aqui para vocês e se vale a pena ou não esses banners que está chegando agora. Certo? Então pessoal, além disso, também vai ser adicionado lá na loja de platina o Meliodas Demon. O Meliodas Demon, o Meliodas Demon, ele também estará chegando aí na loja de platinas. Então se você estava aguardando ele, ele está chegando aí. Certo? Então aqui o evento de, finalizando aí, os eventos. Orbita Solar, que é o evento lá do escanor. Certo? E o evento de intensificação de energia purificadora. Mais detalhes serão adicionados posteriormente. Então em breve vai estar chegando aí mais informações sobre a atualização. Mas já está aqui confirmado o banner, que era o que todo mundo queria saber. Qual banner que estaria chegando aí no nosso servidor global. Então está confirmado. Vamos falar sobre eles agora pessoal aqui. Primeiramente, vou estar falando aqui sobre o Benimaru. O Benimaru, galera, é o seguinte. Sua primeira habilidade aqui, ele consegue causar dano de ponto fraco igual a 110%. A um inimigo, certo? E com graduação 3, ele causa até 275%. Dano de ponto fraco, galera, é aquele dano que você consegue causar 3 vezes a mais de dano contra inimigo que tiver com qualquer tipo de debuff. Certo? Sua segunda habilidade aqui, ele consegue diminuir as estatísticas de defesa relacionadas com todos os inimigos. Então diminui as estatísticas de todos os inimigos em 20% por 2 turnos. As estatísticas de defesa são defesa, resistência, resistência crítico, resistência crítico e resistência a dano crítico. Certo? Então essas aqui são as resistências que ele consegue diminuir aí. No grau 1, ele consegue diminuir 20% e no grau 3, 40%. E aqui está o seu ulti, mano, que é a sua habilidade final, né? Que ele consegue causar 560% de dano de ataque a um inimigo e diminui as fileiras de habilidade, mano. Então ele consegue diminuir as fileiras de habilidade. E o medidor de movimento final pelo número de diminuições de classificação de habilidades. Certo? Então esse daqui é o seu ulti. Então aí, galera, o ulti dele chega até a 840%, mano, de dano. Se você deixar ele maximizado. Então, pessoal, aqui está a sua singular. Que ele consegue aumentar o dano do herói, o dano dele, em 3% por habilidade usada. Então, ele aumenta 3% por cada habilidade que ele usa. 3% de dano. Certo? Então esse é o Benimaru. Ele é de atributo aqui, ó, de força, que é de elemento vermelho. Certo? Agora vamos para o próximo personagem. Como você está vendo aí, galera, é um personagem bem básico, né? Nem aquele personagem que você diga, ó, que incrível, que personagem top dessa colaboração. Não. São personagens simples, personagens básicos. Que a galera que é fã, né? Do Tensura lá, do Slime. Que você que é muito fã, você pode estar adquirindo aí para a sua coleção. Vamos falar agora aqui da Rimuru. Rimuru, né? Então, pessoal, a Rimuru é o seguinte. Ela tem aqui, o atributo dela é de velocidade, que é de elemento azul. E a sua primeira habilidade aqui, ela consegue causar dano de ruptura, igual a 180% do ataque ao inimigo, chegando até 450%. No grau 3. Dano de ruptura é duas vezes de dano contra inimigos com buff. Então, ela causa duas vezes mais dano em inimigos que tiver com buff. Sua segunda habilidade aqui, ela assume uma postura que concede imunidade a debuff. Ela assume uma postura que concede imunidade a debuff por um turno e cura 30% do HP diminuído no início do próximo turno. Então, ela consegue curar 30% do HP diminuído no início do próximo turno. Chegando até 50% de cura, com grau 3, até dois turnos, certo? E aqui, pessoal, quando chega aqui no grau 2 e no grau 3, ela assume uma postura de provocar inimigos e concede imunidade a debuff também. Aqui por um turno, né? E aqui a cura e aqui, por dois turnos, cura 50%. Ok, pessoal? Então, essa é sua segunda habilidade. Aqui está o seu ult. Seu ult aqui, ela consegue cancelar os buffs do adversário em um inimigo e consegue causar dano igual a 490% do ataque. E consegue atordoar o inimigo, aí, pessoal, por um turno. Com seu ult maximizado, chega até 735% de dano, certo? E ela tem associação aqui, pessoal, com o Meliodas. E ela aí consegue chegar com 560% de dano com o Meliodas, certo? E aqui está a sua singular, que ela consegue aumentar em 8% o índice relacionado à defesa, se o herói sofrer dano. Então, acumula até 5 vezes. Essa é a sua singular. Essa é a Rimuru, certo? Que estará chegando aí também nessa colaboração. Vamos para o próximo personagem. Milim. A Milim pessoal é o seguinte. Ela tem... Ela consegue causar dano de pico, certo? Dano de pico, ela causa duas vezes... Ela tem um... Ela consegue causar duas vezes mais dano crítico, certo? Então, chega de 160 no grau 1 e no grau 3, 400. Já que na sua segunda habilidade, ela causa dano igual a 60% do ataque a um inimigo e desativa os movimentos finais por um turno, certo? Consegue desativar lá os movimentos finais do adversário. Já que no grau 2, ela causa 200% de dano e desativa por um turno também. E no grau 3, desativa até por dois turnos. Seu especial aqui, ela consegue causar dano de detonar igual a 360% de ataque a todos os inimigos. Então, esse dano aqui consegue causar todos os inimigos. É um dano em área. E aqui, ó... Detonar é o seguinte. 15% de dano adicional por esfera no medidor de movimento final do alvo. Ela vai causar aí 15% a mais de dano por medidor de movimento. E aqui na sua singular, ela consegue aumentar 8% do dano crítico por habilidade usada pelo herói. Acumula até 10 vezes, certo? Então, aumenta aí 8% do dano crítico por habilidade usada pelo herói. Certo, pessoal? Como vocês estão vendo aí, são personagens básicos. Ela também dá atributo de velocidade de elemento vermelho. Vocês estão vendo? Agora, vamos falar aqui do Lodo Rimuru. Né, mano? Vamos falar sobre ele. Esse slimezinho aqui. Não sei o que é isso. Uma gotazinha. Então, pessoal, ele é de atributo de PV. De elemento verde. Suas habilidades aqui, mano... Ele é um suporte, certo? Ele é um suporte. Então, aqui... Ele consegue remover os buffs de um inimigo e causar 220% de dano. E no grau 3, mano... Ele, além de cancelar os buffs... Ele também causa... É... Cancela o buff e stents em um inimigo e causa dano igual a 400% do ataque, mano. Olha só. Já aqui na sua segunda habilidade, ele consegue curar o PV de um aliado igual a 300% do ataque. Certo? Aqui, no grau 2, ele cura também igual a 300% do ataque. E concede imunidade a debuff por dois turnos. Olha só. E aqui ele cura todos os aliados, mano. Aqui ele cura um aliado. Aqui cura um aliado. E aqui cura todos os aliados igual a 300% do ataque. E concede imunidade a debuff por dois turnos. Certo? Aqui em área. Pra sua equipe. E aqui, na sua habilidade final, no seu especial, consegue causar dano igual a 630% do ataque a um inimigo. E esgota três orbs lá do ultimate. Já aqui na sua singular, ele consegue curar o PV de todos os aliados igual a 5% do PV diminuído no início de cada turno. Então, no início de cada turno, ele vai estar curando lá 5% do PV diminuído no início de cada turno. Certo, pessoal? Então, esse daqui é o Rimuru. Então, pessoal. São esses os personagens que estará chegando aí, pessoal, nesta colaboração. Certo? Assim que eu tiver mais novidades pra vocês sobre o evento que vai estar vindo e muito mais sobre essa atualização que vai acontecer agora no dia 12 de maio, eu trago pra vocês aqui em primeira mão. Por isso que é importante que você se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações pra você não perder nem o conteúdo do canal. E deixa o like no vídeo, que o teu like é importante e ajuda bastante. E compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Mano, essa colaboração, mano, do Tensura, é bem simples, certo? Não são personagens fortes, não são personagens tão fortes. São personagens que têm um potencial e personagens também pra coleção, quem é fã aí da colaboração. Eles não estão confirmados aqui que vai receber algum tipo de buff pra eles poderem ficar mais fortes. Não tá confirmado nada sobre isso. Então os personagens vão vir da mesma forma que foi pra o servidor japonês. Certo, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E lembrando que está chegando aí o Meliodas Demo na loja de platina pra poder você estar adquirindo. Certo, galera? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!